A sexta mostra científica de enfermagem acontece em conjunto com o segundo seminário da pós-graduação em saúde e é realizado no auditório do campus da Universidade Federal de Mato Grosso e conta com expressiva participação de estudantes de enfermagem que destacam a importância do evento. Eventos assim fazem com que nós tenhamos mais interesse em nos engajar tanto na parte do ensino quanto na parte da assistência porque eles vêm trazendo essa oportunidade de aprofundamento em diversas áreas, não só das áreas objetivas que nós vemos em sala mas em áreas subjetivas, como foi falado anteriormente, nós teremos talk show, tivemos mini curso Então assim, momentos como esse são muito importantes para que nós possamos nos envolver mais e perceber quais são as necessidades dessa população que nós, como futuros profissionais, iremos nos deparar. A mostra de enfermagem e seminário de pós-graduação em saúde apresentam dois temas de grande importância para o curso e para a própria vida profissional dos futuros enfermeiros qualidade do cuidado em saúde e avanços para a formação e atuação profissional são questões que vão de encontro com as perspectivas de todos Este é um evento que traz uma temática bastante pertinente, em especial por considerar que nós somos uma universidade pública mantida pelo Estado brasileiro e formamos trabalhadores para atuar no SUS Então discutir a formação e a atuação dos profissionais é discutir como que esses profissionais estão sendo preparados para atuar junto ao SUS que é uma política pública importante, que vem sofrendo com o subfinanciamento mas ela ainda atende milhões e milhões de brasileiros, que tem como um único recurso o SUS Nós vamos trazer as novas tecnologias para promover uma capacitação para esse novo momento onde a gente precisa ver o ser no seu contexto integral então buscando esse cuidado integral do indivíduo e com esse olhar integral, além disso um olhar interdisciplinar e multiprofissional onde a equipe consegue trabalhar de forma conjunta promovendo uma melhor assistência e cuidado aos usuários É isso que nós almejamos ao final deste evento Além disso, nós temos a divulgação de trabalhos científicos que são produzidos no nosso campus e tantos trabalhos de extensão e de pesquisa que são gerados aqui É um momento de divulgação Os temas apresentados são de suma importância para os futuros enfermeiros O curso tem nove semestres, mas em atividades iguais a esta é possível perceber o envolvimento de todos e a preocupação em estar bem preparado para quando estiver trabalhando em um hospital ou qualquer outra unidade de saúde como destacou a representante da Santa Casa convidada para participar do evento Sabemos da capacidade de formação da UFMT que nos leva esses profissionais de alta qualidade ao mercado de trabalho Então eles devolvem para a sociedade todo o investimento todo o processo científico vivenciado aqui nessa instituição Então é uma alegria muito grande mesmo Obrigado